Bom, é o seguinte, você que tem carro popular, você que lutou para comprar seu carrinho, ou que paga aquela parcela a perder de vista com aquele carneiro desse tamanhão, cuidado, a gente vai voltar a falar de violência, eu estou falando cuidado sabe por quê? Porque está aumentando o número de casos de roubos e furtos de carros populares aqui em Campo Grande, infelizmente, essa história parece que faz tempo que tinha acabado, acabou nada, está um perigo isso, quem tem as informações, Cristiano e Pazeto. O carro que Fabrício havia comprado da avó há uma semana foi furtado da porta da casa do cunhado na Vila Carlota no domingo, até agora nem sinal do veículo, um carro popular ano 1993. É triste, dá um vazio imenso, você não quer acreditar que o seu carro não está ali, eu saía correndo de a pé, andando na esquina, achando que alguém podia ter feito uma brincadeira comigo, mas infelizmente não foi, foi roubo mesmo. Finais de semana e véspera de feriado são os dias de maior ocorrência de roubos e furtos de veículos. O centro da cidade, regiões próximas a bares e casas noturnas, são os locais preferidos pela bandidade. Em geral, as caminhonetes continuam sendo alvos de quadrilhas especializadas no comércio de veículos na região de fronteira. Já os furtos, mais comuns com carros populares, estatísticas têm apontado outra finalidade. Em 90% dos casos de furto, o veículo é recuperado pela polícia. O problema é o estado em que eles são encontrados, geralmente sem bancos, roda ou bateria. Nas mãos dos bandidos, essas peças viram moeda de troca em bocas de fumo. Para a polícia, as duas modalidades crescem na mesma proporção que a frota de veículos da capital. Este ano foram desmanteladas seis quadrilhas especializadas em roubo e furto de veículos. Segundo o delegado, em uma única prisão em flagrante, o bandido informou que havia furtado mais de 60 carros. No caso de roubo, quando a vítima é escolhida, dificilmente conseguirá evitar a ação. Nesse caso, a orientação é jamais reagir. Já os furtos, estes sim, podem ser prevenidos. O furto dá para a gente dificultar um pouquinho. Principalmente, nós vemos a incidência maior nos finais de semana, véspera de feriados, ou seja, em que há uma mobilidade de casas noturnas no centro dessa cidade, os veículos estacionados. Ah, mas tem o Flanelinha que está olhando lá, outra pessoa que está olhando. Às vezes, essas pessoas até passam ou transferem as informações para os autores do furto, acompanhando a vítima que está entrando em uma casa de show, que está entrando em um espetáculo, em um bar, para facilitar a ação dos outros integrantes que atuam em conjuntos. Eles vivem do nosso descuido. Vive ou não vive, Neto? Tem que tomar cuidado. Você que tem carro, tem que tomar cuidado. Ainda mais porque o nosso irmão, Evo Morales, olha só o que ele fez. Olha aí, Neto, esse puro para a gente. Olha só, um monte de carro brasileiro. Não estou dizendo que esse carro foi roubado no Brasil. Não estou dizendo isso, não. Acontece que Evo Morales, ele deu um prazo para as pessoas regularizarem carro lá na Bolívia. Está certo que eu assisti várias reportagens e parece-me que a coisa não vai ser assim tão... A pessoa vai ter que explicar a origem, de onde comprou. Mas eu pergunto para você aí de casa. Se tem um carro do outro lado da Bolívia, o cara vai ter dificuldade em mostrar a origem de onde ele comprou? Hein? Documento? Você acha que é difícil, Semi? Laudinei, Neto? Olha só. Imagina só, gente, como que a coisa está, né? E a preferência é por caminhonetes, cabine dupla. Por que será? Agora, que tem crescido o número de carro popular roubado, e isso é fato. A gente sabe que isso aí, a polícia sabe, né? Que serve de moeda de troca. Geralmente, esses carros novos, o que eles fazem? Eles levam em desmanche e aí vendem peça. Quem compra peça, quem vende peça sem origem, está cometendo crime também. Está balançando errado. Então, a gente pode acabar e ajudar a polícia a acabar com isso. É só não comprar se não tiver origem, né? É balançando o lado certo. Porque balançando o lado certo, aí a coisa é tranquila. Agora, não vamos facilitar, né? Eles vivem do nosso descuido. Não facilitar é, não dá bobeira. Afinal de contas, daqui a Bolívia dá quantos quilômetros aí? Dá uns 350 quilômetros, ou semi por aí, né? 400 quilômetros. Daqui a Ponta Porã, 350 quilômetros, né? Tem que tomar cuidado. Aquela reportagem que nós mostramos anteriormente lá, os malacos estavam vigiando a saída e a entrada do empresário. O empresário percebeu a movimentação. Na hora que ele foi fechar o portão, era tarde demais. Os malacos estavam lá com faca. Então, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que eu queria falar para você. Você que é jovem, você que comprou carro, que anda com carro, cuidado na hora de você sair e na hora de você chegar. Não fica chegando tarde em casa, em rua escura. Isso não dá certo. Vai acabar facilitando para quem está de olho em você. O negócio é segurar Deus e, ó, pé na tábua. Tchau.